Olá, vamos chegando! Esse é o Bem Viver, o seu espaço semanal de conteúdo sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Aqui você vai saber sobre os benefícios dos alimentos, vai aprender receitas maravilhosas, vai entender a importância de fazer escolhas mais conscientes no seu dia a dia, não só pensando na saúde, mas também no meio ambiente e no cuidado com as pessoas. Eu sou Luana Ibele e é um prazer apresentar tudo isso para você. Olha só! Não tem São João na rua por causa da pandemia, mas aqui no Bem Viver não vai faltar. Você vai aprender a fazer vinho quente no Comida de Verdade, além de conhecer a Festa Junina do Pantanal no Mosaico Cultural. Tem também uma iniciativa de solidariedade que faz a ponte entre quem precisa comer e quem está no campo produzindo. É o momento agroecológico. Você vai conhecer também uma fruta nativa da Mata Atlântica que parece açaí, mas não devia ser confundida, viu? Porque ela tem o dobro de nutrientes do que o irmão mais famoso. E tem muito mais que você só vai saber se assistiu o programa, então vem com a gente que o Bem Viver está só começando. Junho chegou e é tempo de quê, gente? De São João. Eu sei, a gente infelizmente vai passar mais um ano sem poder aproveitar essa festa tão querida na nossa cultura, mas não é por isso que a gente vai deixar de comemorar, afinal, não precisa sair de casa para aproveitar as delícias típicas que a gente conhece e ama. No Comida de Verdade de hoje, a Letícia Massula vai ensinar uma das bebidas que não podem faltar, pelo menos para mim, é a minha preferida. É um vinho quente com segredinhos exclusivos que só a Letícia tem para te mostrar. Oi, pessoal! A receita de hoje é um hit dos festejos juninos e tem milênios de história. Nos países nórdicos, chamam de Glock. No Reino Unido, chama de Mula do Aire. Aqui na região sul, eles chamam de Quentão, mas na maior parte do Brasil, a gente chama mesmo de vinho quente. Essa deliciosa bebida que não pode faltar nesse mês de junho. Para fazer o vinho quente, você vai precisar de açúcar, um mix de especiarias com cravo, canela e cardamomo, vinho tinto, é claro, casca de uma laranja e uma maçã em cubinho. Só isso! Eu vou começar com açúcar, que eu vou jogar na panela e eu vou derreter esse açúcar na panela. Eu estou usando aqui açúcar demerara, mas pode ser qualquer açúcar, inclusive o mascavo. Eu não gosto de usar muito açúcar, não gosto que fique doce demais. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Se você gosta mais docinho, coloca um pouco mais. Eu acho que meia xícara, um pouquinho mais de meia xícara, já é o suficiente para uma garrafa de vinho. Coloco o açúcar aqui e vou deixar ele derreter. Eu vou acrescentar no que está derretendo o açúcar, as especiarias. Elas vão se misturar ao açúcar derretido e já vão começar a soltar o gostinho delas, o perfume de especiaria, que vai dar todo o toque do vinho quente. Ó, o açúcar já está bem derretido. Eu vou colocar o vinho, o açúcar vai virar um caramelo, ele vai endurecer e depois ele vai dissolver no vinho. Vamos lá. Ó o barulhinho, ó o barulhinho que vai fazer. Barulhinho de pula-fogueira. Barulhinho de noite de São João. Agora é ferver, derreter o açúcar e dar uma evaporada no álcool. Aí a gente vai finalizar o vinho quente. Mostrando aqui, ó, o açúcar pra vocês, ó. Ainda está em caramelo. Mas à medida que o vinho aquece, ele vai derretendo. E eu estou fazendo pouquinho porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Então a gente não vai poder fazer aquele grande encontro que é o festejo junino. Todo mundo, da família, junto. Mas isso há de passar. Casca da laranja é um item que muita gente joga fora, mas que rende várias receitas, especialmente se for uma laranja caipira com a casca grossa. Você pode simplesmente tirar a raspinha e aromatizar sal, açúcar, azeite, agregando sabor. Você pode também secar as cascas e guardar pra fazer chás. Usar como eu vou usar no vinho quente. Ou tirar essa parte branca com uma faca, com bastante cuidado, laminar bem fininha a casca e cozinhar numa calda. Fica muito interessante pra colocar na salada, pra comer com iogurte, pra comer com sorvete. Não joga mais casca de laranja fora na sua casa não, tá bom? O vinho já aqueceu e ele já derreteu o açúcar. Vou colocar a minha casca de laranja. Vai agregar mais um perfume. Vamos lá pra maçã em cubinho. Não sei se vocês perceberam, mas o vinho quente é muito parecido com uma sangria quente, né? A gente tem a sangria gelada, também vai fruta. E aqui é a sangria quente, o vinho quente. Olha, só dar mais uma misturadinha. Deixar voltar a ferver. Tá pronto. Só aproveitar. Eu e o Florestan, né? Não tô sozinha aqui nessa festa junina. Ai, dói o coração, né? Mesmo fazendo em casa, a gente sabe que uma das coisas mais lindas do São João é reunir bastante gente, é dançar junto. Então, já que a gente não vai ter isso, esperamos que essa receita leve um pouquinho de alegria pra você. Agora a gente vai pro momento agroecológico. Nessa crise social e econômica, mais da metade da população brasileira tá vivendo insegurança alimentar. Ou seja, não tem acesso pleno e permanente a alimentos. E tem gente que não tá comendo nada. São pelo menos 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Esses dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, mais recente do fim de 2020. Diante da ausência do poder público pra intervir nessa situação, a sociedade civil tem tomado a frente de iniciativas pro combate à fome. É o caso do projeto Dividir, de Brasília. Enquanto na cidade tem gente com fome, no campo tem gente que produz alimentos saudáveis. E entre um e outro está o projeto Dividir, uma iniciativa que surgiu em 2020 no Distrito Federal com o objetivo de levar comida para quem precisa. A gente iniciou em março de 2020, junto com a pandemia, né? A gente trabalhava num restaurante que já atendia de alguma forma. Não tanto quanto hoje e também hoje não é tanto quanto a gente gostaria, né? A população em situação de rua. E aí foi uma preocupação muito grande, assim, que com o primeiro lockdown em Brasília, as pessoas não tivessem acesso a doações de alimentos, de dinheiro, enfim, e não conseguissem se alimentar. Atualmente no Brasil, a insegurança alimentar, ou seja, a dificuldade de acesso a alimentos para uma dieta saudável e completa, já atinge mais da metade dos lares. Essa é uma das consequências da crise econômica que ficou ainda mais grave com a chegada da pandemia. Na casa da agricultora Lindaura Medrado, moradora do assentamento Roseli Nunes, no Distrito Federal, a pandemia trouxe incertezas sobre o futuro e o medo de ficar sem fonte de renda. No começo da epidemia, né, que entrou, a gente estava com uma dificuldade muito grande, né? Que a galera não conseguisse com a produção. E foi aí que entrou o projeto Dividir, fazendo uma ponte entre os pequenos produtores que precisavam continuar vendendo os alimentos para garantir a fonte de renda e as pessoas que estavam correndo o risco de passar fome. A gente acredita que, além de alimentar pessoas, a gente precisa garantir que elas tenham acesso a uma alimentação que seja saudável, que seja justa. E, principalmente, que alimente esse ciclo que significa manter uma alimentação assim, né? Então, que consiga manter o pequeno produtor, consiga garantir que o pequeno produtor também vai se alimentar. Por dia, são distribuídas na região central de Brasília cerca de 80 marmitas, com o tradicional arroz com feijão e legumes e verduras. Tudo fresquinho e saudável, bom para quem come e também para quem produz. Na sexta, vai o tubérculos, o legumes, a fruta, a colha e a hortaliça. Ficamos aqui um pouco isolados, mas sim cuidando da produção, né? Tanto para o nosso sustento, como para estar ajudando aí a comunicar o pessoal aí fora, né? Que também está precisando. Além das marmitas, o projeto Dividir distribui também cestas básicas e cestas verdes com produtos orgânicos. Para comprar os insumos dos pequenos produtores, a ONG arrecada doações em dinheiro, além de receber gratuitamente uma parte dos alimentos. Essas cestas verdes orgânicas também são compradas desse pequeno produtor aqui em Brasília, especialmente do MST, é o nosso principal fornecedor, de quem a gente recebe um monte de doação também. E aí, com o dinheiro que a gente arrecada, através das doações, a gente também faz a compra de cestas básicas, que são distribuídas para as outras entidades que a gente entra em contato. Então, é uma rede de solidariedade mesmo. Importante pontuar que insegurança alimentar não é só sobre quantidade, é qualidade também. Alimentação saudável não deveria ser luxo, não é luxo. Então, só quando todas as pessoas tiverem acesso ao alimento saudável, é que a gente vai poder dizer que não tem fome. Bom, na falta de alimento saudável, as pessoas acabam recorrendo às opções possíveis, como é o caso dos ultraprocessados. A falta de informação também contribui para uma má alimentação, e daí os mais vulneráveis acabam pagando preço. Eu estou falando das crianças. De acordo com a Organização Internacional de Obesidade Mundial, a obesidade infantil aumentou 10 vezes em 40 anos e é considerada um dos problemas mais sérios para a saúde mundial no século XXI. Então, vamos para a nossa dica de saúde falar sobre esse problema e algumas soluções possíveis. A obesidade infantil é de responsabilidade de todos, toda a sociedade, cada um tem o seu papel. Então, as famílias, é super importante que as famílias tenham também comportamento saudável, pensando que os pais são modelos de comportamento. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente propício. Não adianta falar assim, olha, você não vai tomar refrigerante, se eu vou consumir refrigerante perto da criança, por exemplo. E são os pais também que controlam a disponibilidade de alimentos dentro da casa. Então, se ele não compra esses alimentos ultraprocessados e vai favorecer o arroz, o feijão, que é um alimento saudável, as frutas e verduras que se vendem na sua região e restringe a disponibilidade desses alimentos na casa, isso vai influenciar não só o comportamento dele, mas também dos filhos. E pensar que eles são modelos de comportamento para os filhos, seja de alimentação, de atividade física e de comportamento sedentário também. Então, é importante que os pais entenderem isso. Mas é muito importante também para os profissionais de saúde, e também, principalmente, nos gestores municipais, no prefeito, de pensar que as cidades têm que promover saúde. É importante investir em equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Então, por exemplo, Belo Horizonte tem iniciativas importantes, como, por exemplo, feiras, que eu posso comprar o alimento direto do produtor. Essas feiras, quando eu compro direto do produtor, eu consigo comprar o alimento muito mais barato, a fruta e a verdura é muito mais barato. Mesma coisa a questão de sacolões e se abastecer, que eu compro o alimento muito mais barato, os bancos de alimento, as hortas comunitárias. Então, isso também é uma orientação para as famílias, procure identificar qual é o equipamento público mais próximo da sua casa, o profissional de saúde, é papel dele também identificar, informar para as famílias, olha, aqui tem uma feira que funciona tal dia, tem uma horta comunitária, porque são espaços para a gente conseguir o alimento saudável e mais barato, e a gente não tem esse acesso ao ultraprocessado. E também, os gestores entenderem, identificarem quais são os espaços que são importantes para fazer atividade, que existem para fazer atividade física, tentar melhorar esses espaços, ou criar novos espaços, e também investir em políticas de segurança pública, porque isso vai influenciar em várias questões, saúde mental, obesidade, então é importante também que os gestores tenham essa responsabilidade, é possível fazer política em nível de cidade. Isso aí, sempre tem em mente que ações individuais são importantes sim, então vamos fazer as melhores escolhas possíveis, mas a solução mesmo do problema tem que passar pela gestão pública. Já que a gente falou em escolha saudável, vou mostrar uma para você agora. A gente continua falando de frutas nativas. Esse já é o terceiro programa em que nós mostramos a importância de conhecer e consumir as frutas que nascem da nossa terra, dos nossos biomas. Infelizmente, a maior parte do consumo dessas frutas é regional, sem muito intercâmbio entre os estados, e daí todo mundo perde. O amplo consumo das frutas nativas vai favorecer pequenos produtores, além de trazer muitos ganhos nutricionais. Hoje a gente vai conhecer uma dessas frutas que é bem pequenininha, doce e que muita gente confunde com açaí, mas não deveria, porque essa fruta, a jussara, merece ser protagonista. Por muito tempo, a jussara, a espécie típica da Mata Atlântica, foi explorada para a extração do palmito. Mas a prática de derrubada das palmeiras para o consumo em larga escala quase levou a espécie à extinção. Foi então que os frutos da jussara ganharam atenção, passaram a ser consumidos em sucos e receitas e têm ajudado a salvar a espécie. As comunidades faziam a extração, mas com o cuidado de quem, a árvore que já está adulta, não ia e fazia a derrubada na mata. E chegou um momento que começaram a vir invasores na Mata Atlântica, palmiteiros, colher, cortar o palmito, fazer em vidrado para poder vender e aí ela entrou em ameaça de extinção. E quando a gente entendeu isso, a gente começa a fazer, eu costumo falar que é como se fosse uma pregação, uma conscientização das pessoas, o quanto que a jussara é importante em pé, do que cortar ela e vender por 10 reais, vender ela em vidrada. Daniela e Verônica são moradoras do quilombo do Campinho da Independência, que fica na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Por lá, os moradores se organizaram num coletivo de colheita do fruto da jussara, que hoje gera alimento e renda para a comunidade. Uma coisa legal da jussara é que já está introduzida, eu sinto, na comunidade. Já introduziu muito na alimentação, como tem muita alimentação, muito ferro, rico em nutrientes. E sempre um projeto era incentivando primeiro a alimentação e depois a venda, que ajuda também as famílias e tal. Uma árvore de jussara, ela vai dar jussara todo ano, uma vez por ano, sendo que tem árvore que dá um cacho e tem árvore que dá mais de um cacho. A aparência e o sabor do fruto da jussara são comparados ao açaí. Mas quando falamos de valor nutricional, a jussara se destaca, como explica a nutricionista Lisa Cordeiro. O ajuçara é superior em relação ao açaí em vários nutrientes, nutrientes, como ferro, potássio, até manganês. As duas são boas fontes, cálcio também, ambas são boas fontes desse nutriente, mas a jussara tem que chegar até o dobro da quantidade. Preciso fazer uma observação sobre o programa anterior, em que a gente também falou das frutas nativas. E eu comentei que a gente consome pouco essas frutas e faz mais consumo de frutas estrangeiras, como é o caso da banana. Foi o exemplo que eu dei, mas eu cometi uma injustiça. Gente, a banana, apesar de não ser nativa do Brasil, ela veio da Ásia, mas isso foi há muito tempo atrás, desde antes da chegada dos colonizadores. Ela teve amplo manejo indígena, então a gente pode sim reconhecer a banana como uma fruta da casa. Vamos para o quadro de entrevista. A Comissão Pastoral da Terra divulgou esse mês o mapa de conflitos do campo referentes a 2020. E nem as projeções mais pessimistas anteciparam as informações que foram reunidas. O resultado reflete a junção da pandemia e a atual política do governo federal de degradação ambiental e perseguição de indígenas, quilombolas e camponeses. O cenário foi de 1.576 ocorrências de conflitos por terra no Brasil, maior número desde 1985, quando o relatório começou a ser publicado. Bom, vamos saber mais sobre o que significam esses dados preocupantes com o Paulo César Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. O objetivo fundamental do relatório é deixar escancarado as injustiças fundiárias nesse Brasil, que além dos ataques contra comunidades e povos, expôs também as feridas que o poder econômico e político tem causado no país. E agora, nesse governo Bolsonaro, tendo em vista que a profunda negação da verdade, que, portanto, nega a própria realidade tantas vezes, e só nega dados à população, como a gente está vendo agora na pandemia, a gente acredita que esse relatório tem uma inestimável importância para nós e para a sociedade. Se a gente observa os dados, por exemplo, a partir de 2019, que foi o primeiro ano do governo, a métrica dos conflitos experimentou uma aceleração grande, pois as condições em favor dos grupos agressores aumentaram muito, foram melhoradas. Ou seja, o poder total do agronegócio, ao mesmo tempo em que a situação de vulnerabilidade dos povos e comunidades se agravou muito com a pandemia. Fechamento dos órgãos, investida dos grileiros e de muitas empresas contra esses povos. As invasões dos territórios, que teve um aumento muito grande que está tendo, e as queimadas, nós acreditamos que estão muito ligadas ao discurso e às ações do governo Bolsonaro. A grande maioria dos conflitos que envolvem povos indígenas no ano passado, em 2020, eles se deram, ou eles se deram na Amazônia legal, inclusive em territórios já regularizados há anos. E aí é um dado alarmante, porque representa 84% das ocorrências que a gente teve, em relação ao total de ocorrências no Brasil. E a gente pode citar um fato que é conhecido por todo o Brasil, cada dia mais, que é o garimpo ilegal nas terras do Zé Arumano, e o terror que esse povo teve venciado. O que o Caderno traz é uma realidade que a gente pode dizer assim, o povo do campo, desde o início do processo de colonização, nunca ficou um dia sem conflito, nunca ficou um dia sem sofrer violência. Então, a gente pode dizer que a força que move a CPT no longo de sua existência é justamente o que a gente acredita, essa prática efetiva de ser presença junto a essas comunidades. E essa prática de ser presença, ela vem aliada a essa necessidade também de registrar o que esse povo sofre. Uma fala que a gente acredita, baseada no nosso inspirador, Pedro Casaldálico, ele dizia que o ser humano é suicida. E por isso a gente diz que a gente quer vida, mas não é qualquer vida. A gente quer vida e abundância, como o próprio Jesus diz. Então, abundância de alimentos, abundância de comida, principalmente na mesa dos pobres, e para essa população tão grande que cada dia mais passa fome. Olá, eu sou o André Cardoso, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Somos uma organização internacional vinculada à Assembleia Internacional dos Povos, coordenada pelas organizações populares da classe trabalhadora. E entre nossos objetivos, temos a tarefa de dar voz aos movimentos populares através das nossas publicações e das nossas pesquisas, e também estimular o debate de como sair desse período, desse momento de crise da humanidade, não só com uma teoria crítica, mas construindo uma teoria de futuro, uma teoria que transforme a sociedade, uma teoria pós-capitalista, uma teoria socialista. Com isso, então, saudamos aqui a todos que nos veem e chamamos e convidamos também para esse momento, para a batalha de ideias e para a construção de uma nova sociedade. Um abraço, André, para você e para todo mundo que está fazendo esse importante trabalho do Instituto Tricontinental de Pesquisa. E eu abro o convite para você de todo o Brasil, vem participar com a gente aqui no programa, vem mostrar seu ativismo, seu projeto, sua roça, o que você está fazendo para deixar o mundo melhor. Coloca sua saudação nas suas redes sociais e marca a hashtag BemViverNaTV que a gente vai buscar e trazer aqui para o programa. Vamos para o nosso tempero de cultura com mais um momento aqui no programa de viver um pouquinho do São João, que não vai ser na rua, mas vai ser na nossa casa e no nosso coração, com certeza. No Mato Grosso do Sul, Banho de São João é uma festa que une o povo em um culto de fé e muita alegria em homenagem a São João Batista e a Xangô, puro sul que de Brasil, né? Então a gente vai conhecer agora no Mosaico Cultural essa que é conhecida como a Festa Junina do Pantanal. Meu São João Batista é Xangô e é dono do meu destino até o fim se um dia me faltar a fé no meu Senhor derruba essas pedreiras sobre mim Nos municípios de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul, o mês de junho é marcado pela fé em São João. No dia 23, devotos saem em procissão até o Rio Paraguai, onde as imagens dos santos são banhadas. O ritual remete à história bíblica do batismo de Jesus por São João Batista nas águas do Rio Jordão. Então você está batizando São João com aquela água sagrada e por ser São João a água que retorna para o rio é mais sagrada ainda. Então tem essa potencialização de sacralidade. Aqueles que guardam as imagens do santo em casa são chamados de festeiros. Eles são responsáveis por enfeitar os andores e organizar a festa que acontece antes e depois da procissão. O festeiro é a pessoa responsável de manter vivo a fé, a tradução, a devoção a São João Batista. Ela é o era de ligação, aquele que une toda a comunidade. As pessoas vêm e escrevem às vezes pedido, o nome da família que vira na vida que fica por um ano aqui e no dia de São João a gente faz oração, acende a fogueira, queima as fitas do ano passado, agradece a benção que ele deu e renova os votos. Uma característica do banho de São João é o sincretismo. Participam da festa católicos, espíritas e devotos de religiões de matriz africana como Umbanda e Candomblé. Nos terreiros, a celebração a São João, ou Xangô, continua no dia 24. Agora, em maio de 2021, o banho de São João foi reconhecido como patrimônio e material do Brasil. O professor Álvaro Banduti coordenou o grupo que coletou o material para o processo de registro. Por causa da pandemia, a festa tem que ser diferente. Reuniões caseiras só para a família substituem a celebração com um monte de gente na rua. Quando a gente desce a ladeira, eu falo que é a parte que São João humaniza. Ele vira um ser humano normal, porque ele encontra com o outro andor e ele se cumprimenta na ladeira. Os dois santos acima da gente viram pessoas que falam Oi, São João, Oi, São João de fulana, São João de ciclano. Então, essa parte que humaniza lá em cima, humaniza aqui embaixo também, é o encontro de devoção. Chegamos ao fim de mais um programa delicioso. Espero que você tenha aproveitado muito. A gente volta semana que vem com mais um episódio inédito. Enquanto isso, tem Bem Viver na Rádio de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. Nós estamos em várias emissoras pelo Brasil, então entra no nosso site para saber como sintonizar. é rádio.brasildefato.com.br. Tem podcast também. Procura por Programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio digital. Eu fico por aqui com muita gratidão pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.